Pessoal, o Polícia Federal, espero que algum policial federal ouça esse meu vídeo. Vocês estão preocupados com o Triplex e com o sítiozinho lá do Lula? Vai em Primavera do Leste, a Fazenda Fortaleza do Lula, uma outra que eu não estou lembrando o nome é do Lula e tem três que é da Dilma. Eu tenho no meu sistema, até os telefones, o endereço, o quilômetro, a fração do quilômetro e a rodovia, que é a fazenda da Dilma, que está no nome da Paulinha, da filha dela, de dois laranjas e de um sobrinho dela, cujo nome eu não sei. No sul do Pará, eu acho que uns 2% do território do Pará está no nome do Lula, daquele Dantas, que era dono da Brasil Telecom, mesmo sendo minoritário, ele que administrava, aquele polêmico, ladrão e do Lulinha, o mais velho, aquele porco, bípede, filho mais velho, que é filho do cabo que o Lula fez e aí depois casou com a mãe. Pelo menos, não sei se ele fez, mas fala, ó, 5, 6 tiros na cabeça, o metalúrgico. E vai lá para o lado do Acre, diz a Bolívia, que o Lula tem uma fazenda lá, uma com 20 mil e outra com 40 mil gado, certo? Cabeça de gado, certo? Portanto, não é assim, esse sítiozinho aí não é nada diante das fazendas. Ah, dá um pulinho na Argentina, que o Lula tem fazenda na Argentina também. Sim, ó, a Dilma tem terra no Rio Grande do Sul, certo? Tem mansão lá tradicional, muita coisa aí, larga a mão desse sítio aí, esse sítio aí é uma dicazinha, ó. E o Triplex, apartamentozinho lá em Barujá, coisa pouca, certo? O que o Lula tem roubado aí, ó, lá em Marabá, no Pará, tem uma agência de trator que abriu, porque o Lulinha mandou abrir, só para servir a fazenda dele, aqueles tratores, é, acho que é Magírios Deutes, não sei, aqueles verdes, que em Goiânia é quem vende a casa do Pica-Pau. Cada trator daquele é 500, 600, 700 mil reais no Lulinha, tem um monte. Só um velhinho que eu conheci levou 22, direto para a fazenda do Lula, nem descarrega na agência, vai direto para a fazenda do Lula. As fazendas do Lulinha lá no Pará, beirando a cerca, tem acero dos dois lados, acero, a máquina passa para não ter capim, para não queimar a cerca. É tão bem feito que dá para andar a 140 por hora de caminhonete. Vai lá, Polícia Federal, vai lá no Pará, é só perguntar para as pessoas simples da cidade, o que eles falam, fazendo dele é aqui, ó. Começa aqui, termina ali, tem tantos mil alqueires. Não, lá no Pará não fala alqueires, lá fala hectare. E hectare é 100 por 100 por 100, assim, ó, 10 mil metros quadrados. Então, veja bem, vai lá, Polícia Federal. Esse tiozinho aí na beirada de São Paulo, isso aí é... É um lugarzinho assim de botar o capacho para limpar o pé. O que esse cara roubou do erário, o que ele tem de bens, que ele roubou horário, o erário é coisa de louco. Vai lá, Polícia Federal, vai lá. Será que não tem um policial federal, um amigo de policial federal que esteja nos meus 3.600, 3.700 amigos para pegar esse vídeo e levar para o juiz Moro, não? O juiz Moro sabe, Primavera do Leste, está assim de fazenda do Lula e da Dilma. A Dilma foi de jatinha, não foi no Airbus 319, não, foi no jatinha. De madrugada abriu um cartório e transferiu as fazendas para a Paulinha, filha dela, e para o sobrinho dela. Vai lá, abre as datas, cartório, todo mundo tem direito de ver os documentos. É só ver o nome do sobrinho dela e o nome da Paula Rousseff, que é a filha dela, né? Um monte de fazenda. E a fazenda Fortaleza é do Lula, lá em Primavera do Leste. Beijo, tchau. É só procurar que acha, eu garanto que acha. Agora eu vou continuar aqui fazendo a minha quimioterapia aqui para ver se eu não morro logo. Tchau, quero ver o Lula preso ainda. Tchau. Beijo nos pensamentos dos meus seguidores. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.